Nem todo dia é tão corrido, mas eu aproveitei pra mostrar um hambúrguer que é muito bom e você precisa ter na sua hamburgueria, tá? Ou se você não tem hamburgueria, você precisa provar. Aí eu peguei meu pãozinho ali e corto seu pão direito, enfim, não esquece. Leva pra dar aquela seladinha na chapa e depois de um minutinho já tá pronto, rapidão. E essa é a vantagem de fazer smash burger, que fica pronto mais rápido do que o hambúrguer normal. E eu já comparei aqui num vídeo. Aí com o pão selado, coloquei as bolinhas ali na chapa, joguei o sal da casa, né, que é temperado com as ervas que a gente gosta aqui, que eu já falei pra vocês, claro. E bora esmechar desse jeitão aí, filho, não esquece. E esse blend é perfeito pra smash, fica muito bom e fácil de esmechar também. Aí depois de uns 2, 3 minutinhos na temperatura certa, já tá desse jeito aí, é só virar. Aí eu já vim com o queijo da casa e bora colocar lá no pão. Ah, e agora eu vou mostrar pra vocês porque eu falei que é muito bom e você tem que ter na sua hamburgueria. Porque é muito fácil de fazer, galera, e o pessoal gosta de pedir e é fácil de montar. Já pega as carnes com queijo, e o queijo tem que ser um queijo cremoso, tá? Não tem jeito, porque ele não vai molho. Aí eu coloco o bacon em cubo ali em cima, mas pode ser o bacon fatiado também, bem crocante. Porque tem que ser crocante pra esse hambúrguer, que combina demais. Aí os dois smashinhos prontos, o bacon em cima, e vocês podem ver que eu montei um lanchinho mais ou menos 4 minutos, 5 no máximo. É bem rápido e vale super a pena ter na sua hamburgueria. Depois de colocar o bacon, é só tampar e fechar desse jeitão aí, ó, que vocês já estão acostumados. Muita gente fala que parece do Burger King, mas toda hamburgueria faz esse fechamento, beleza? Valeu, falou e é nóis. Tamo junto.